Boa tarde, galera. Veja os resultados da cicatrização de fumaça. Olha, analise bem a perna direita agora. Ela vai subir e a perna direita, olha lá. Veja a cicatrização da sua escama. Você vê que tem um relevo, uma parte mais alta, que foi o anel, a anilha, que fez com que aquela cinta, que você vê lá, um relevo mais alto. É uma escama natural dela, mas se atrofiou por causa da anilha. E a outra parte foi o ferimento. Já graças a Deus a cicatrização está completamente sarada, está salva de qualquer tipo de infecção ou inflamação, de ver a restaurar a esse machucão que a anilha fez. Então agora eu estou feliz. Meus amigos, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal e habilitar o sino. Olha lá o pé direito dela, como é que está. Então você vê aquela escama alterada, é exatamente aonde foi danificado e a cicatrização se formou. E aí com o tratamento, o êxito do resultado. Olha lá. Observe bem que ela tem uma proteção na capa, mas da própria escama que se desenvolveu. Então eu já estou satisfeito, feliz com este procedimento. Agradeço a Deus, porque realmente eu tive o desempenho e a consciência de correr logo no ato e fazer a extração da anilha, que foi o que me veio a socorrer o meu ave, pelo amor de Deus. Se não vai a ave, ia eu, porque eu ia infartar. Eu cheguei ao ponto de estar tão estressado, de tão desesperado, de ficar ao ponto do pico de estresse. Dizer, esse homem vai infartar a qualquer momento. Porque se eu sofro um infarto, acontecia que poderia ficar em cima da cama, pela metade, com a banda viva, a outra morta, ou eu poderia desaparecer e ir embora para o resto da vida. Ganhar a turma do trem da Covid-19 e seguir junto com aquela galera. Porque o comentário que ia sair era isso. Morreu mais um, pegou carona no trem da Covid-19 e foi e simbora o coroa. Então, meu amigo, o coroa é resistente, está vacinado. Graças a Deus, eu estou feliz com a fórmula que meu pássaro está pisando no poleiro, saudável, com sua perna cicatrizada. Isso está me deixando radiante. Meus irmãos, não esqueça do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Habilite o sino para que as próximas notificações cheguem até você. Mas, eu fiz vários vídeos com vários relatos. O canal Pastor Preto desenvolveu novas técnicas, novos vídeos, novas fórmulas. Então, eu passei comentário a respeito da reprodução, que foi a maioria dos vídeos. Todos a respeito do ciclo da reprodução, que a gente está começando o mês que vem. Entendeu? Estamos num período crucial. Estamos no pico, no foco de os pássaros estarem acasalados há dias e nós trabalhando com a nossa reprodução. Prepare o material para nil e comece já a botar, realmente, dentro das gaiolas. Quando você vê seus pássaros naquele clima da telepatia, tente estimular. Coloque uma caixa de nil na parte mais alta do viveiro, aonde realmente você acha que ele vai se adaptar com facilidade e comece a postar o seu material dentro do nil. Dentro dos viveiros, no nil, não ponha nada nos nil, nas caixas. Ponha sempre em uma garrafa pet e em lateral dos viveiros. Por que isso? Porque vai dar o direito e fora dos poleiros. Porque o pássaro vai entrar na garrafa pet de dois ou de três litros, dois litros e meio, três litros, e colher o material que se botou para ele levar para o nil. Dali, levanta o voo para a caixa que vai ser o nil. E lá eles vão formar a unil deles. Essa é a maneira mais conveniente que você pode fazer. Porque o seu pássaro precisa de paz, tranquilidade, serenidade, ficar exatamente isolados nesses períodos, que não tenha crianças correndo e gritando, passando por baixo do viveiro, ao lado do viveiro, e assustando eles, cachorro, essas coisas, tudo isso estressa o pássaro. Tem que tomar cuidado com esses tipos de atividade. E aí você fica com o seu material instalado, pronto, e vai sempre auxiliando os seus pássaros, colocando uma quantidade de pouca, que é para poder ir treinando, porque eles têm hábito de fazer o nil e voltar e desmanchar. Tem que tomar cuidado, não se estresse com isso. Quando eles fazem o nil e começam a desmanchar, é porque eles não estão totalmente pronto, mas estão motivados a continuar. Se você escolheu o material adequado, eles vão fazer o nil e não vão recusar. Isso depende muito da escolha do material que você escolheu. Isso é fundamental. Então, trabalhe essa parte na hora das melhores informações, que é o que eles mais precisam. É fornecer material de alta qualidade para eles fazerem os nil. no Mercado Livre e outras, Amazon.com, no Google e em qualquer lugar, nas redes, você encontra hoje até mesmo em redes sociais. Material para nil. Escolha sempre material de prioridade. Pássaro preso gosta de um tipo de material que seja rígido, áspero, mais flexível, que ele consiga se isolar em uma determinada posição, porque quando ele começa a alinhar um paralelo ao outro e fazendo a circunferência de uma roda, que é o centro do anil, ele vai fazer o reajuste dessas palhas, ou do palito, ou a material que colocou, com o encontro de suas asas. Ele vai fazer uma flexão com os movimentos e girar 180 graus. No que ele faz esse tipo de movimento, esse material entra em compactação. E na compactação, termina a confecção do nil em uma fórmula montada em aspiral, que é a fórmula que ele monta, todo o material entra na fórmula espiral e se fecha em compactação uniforme por completo, os 180 graus da circunferência, que são 360 graus redondos, que é 45, 90, 180, 360. Então, esses 360 graus é quando ele fecha o nil, a bola, o centro, e deixa a tampa, que é a parte superior, aberta, que é onde ele entra e sai, lógico. Isso é fundamental. Eles fazendo o próprio nil, gente. Aí o pássaro está trabalhando na confecção do seu próprio nil com os planos e pensamentos que toda hora ele entra em telepatia com o parceiro, porque ele pouco se interessa em ajudar a fazer o nil. Ele vai lá e coloca um palito e sai para cantar. Dá uma ajuda, dá uma olhada, vai lá, bota um, dois palitos, sai para cantar. Dias que ele inberna e ajuda ela, três, quatro, cinco, dez viagens, carregando o nil. Um pássaro preto, ele consegue confeccionar o nil em cinco dias, porque já aconteceu comigo. Uma fêmea fazia o nil sozinho em cinco dias e junto com o parceiro. E o parceiro só fazia cantar. É piu, 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 o dia inteiro. E ela cobrava dele. E ele pouca importância dava. O que é que aconteceu? Ela fez o nil em cinco dias. Parou o sexto dia para descansar. No sétimo dia, ela, quinze para seis da manhã, ela deitou o primeiro ovo. Oitavo dia, o segundo. E aí, subsequentemente, até o sexto dia, com o sexto ovo posto no nil. Eu fui que fiquei feliz com isso. Eu fiquei satisfeito desses nil, desses ovos. Eu tenho vários vídeos aí no canal postados com seis ovos numerados. Eu tive uma fêmea que chegou a botar nove ovos em uma postura. É raro uma fêmea nessas paligades. Mas se encontra. Ela bem trabalhada, ela chega a esses tipos de exagero. Não é bom, porque se força muito, sua fêmea faz isso, né? Meu amigo, não esqueça do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Habilite o sino. E quando assistir o vídeo, assista inteiramente, por completo, porque você não deixa de aprender com as informações dos conteúdos do vídeo, porque é muita coisa. Eu sei que o vídeo é longo, dez minutos, mas tenha santa paciência, meu amigo. É você quem sai se usufruindo desses benefícios. Tem o grupo de canal Pássaro Preto, viu? Entre lá no grupo ou solicite. Abaixo da barra de rolamentos estão os meus links, o Twitter, o Instagram, o Facebook e mais o YouTube e também o link do... Está lá o link, não, o WhatsApp. E aí? Um beijo no coração e fica com tudo.